Você, profissional da educação, considera a cidadania digital um tema importante? Então conheça a plataforma Pilares do Futuro. Ela foi criada para apoiar educadores na busca e no desenvolvimento de práticas pedagógicas sobre esse tema. O nome Pilares do Futuro foi inspirado no documento Educação, um tesouro a descobrir, lançado pela Unesco no final dos anos 90, mas que permanece mais atual do que nunca. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A Pilares do Futuro tem a missão de identificar, reunir e disponibilizar gratuitamente e em licença aberta propostas concretas de atividades educacionais que promovam o uso da tecnologia digital de forma responsável consciente e crítica. A Pilares do Futuro quer gerar inspiração, motivar releituras e recriações de boas práticas em cidadania digital, promovendo sempre a cultura da colaboração. Você, professora, professor de todo o país, pode participar das chamadas públicas, individualmente ou em grupo, enviando uma proposta ou compartilhando um registro de prática já realizada. Um comitê curador, nomeado periodicamente, analisa e indica para a publicação. Pronto! Você se tornou parte da rede de colaboradores da Pilares do Futuro. Envie sua proposta, colabore, divulgue e promova a educação para a cidadania digital.